Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para você dicas indispensáveis para você não perder tempo e nem dinheiro durante as suas férias em Porto de Galinhas. É isso mesmo, gente. Assista até o final porque eu sei que você vai se sentir muito agradecido por estas dicas. São dicas, gente, que eu percebi que são fundamentais durante a minha viagem em março deste ano. Então, já deixa seu like e se inscreva. Eu sou o jornalista William Silva, muito bem-vindo! Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Bom, gente, antes de começar, já deixa aquele super like maravilhoso que eu vou amar, gente! Vou amar muito! Vamos lá, então, para a nossa primeira dica. Passeio nas piscinas naturais. Você pode realizar de duas formas. Com os jangadeiros, que custa R$ 30,00, e o passeio grátis, que é oferecido pela Prefeitura de Ipojuca. Qual a diferença? Com o jangadeiro, no caso, você vai percorrer mais ou menos até 20 metros em cima da jangada e aí você pode tirar fotos para fazer aquela social no Instagram ou no Facebook, tá? Agora, o passeio grátis, ele acontece, ele inicia na Praça do Relógio. Então, acordou cedo, já corre lá para a Praça dos Relógios, porque são apenas 200 vagas. E quanto mais cedo você for, mais rápido você vai lá para as piscinas naturais e vai caminhando mesmo, tá, gente? Porque é realizado a partir do momento em que a maré é possível caminhar até as piscinas naturais. E quanto mais tarde você for, mais tempo vai ficar na fila esperando. Agora, a próxima dica. Onde almoçar, gente? Olha só, é muito caro almoçar na beira da praia, tá? Você vai pagar R$ 50,00, R$ 60,00. A partir de R$ 50,00, R$ 60,00 por pessoa. Quando fui para a Porta de Galinhas, foi essa média que paguei. Depois que eu almocei lá na beira da praia, eu descobri que tem restaurantes super populares lá no Centrinho, que a partir de R$ 15,00, você faz aquela super refeição com arroz, feijão, salada, bife, carne. Tem variados tipos de carne, inclusive batata frita, gente. Hum, adoro batata frita, e você? Dica 3, vamos lá. Mergulho de cilindro, quando fazer? Olha só, gente, mergulho de cilindro, é importante você controlar o horário da maré baixa, porque é importante você ser um dos primeiros a fazer. Por quê? Nos primeiros horários, a água do mar ainda está limpa. E quanto mais baixa o nível do mar tiver, mais clara é a visão lá embaixo, tá? Mas como é esse mergulho de cilindro? Gente, você vai colocar o cilindro, não é fácil, mas é possível, assim, fazer. Você recebe as instruções e lá embaixo, gente, literalmente, você é arrastado pelo instrutor, até porque ele tem responsabilidade com relação a você, tá? Então, esse mergulho de cilindro, ele pode variar de R$90 a R$120, R$150, dependendo da temporada. E muitas das empresas de lá já oferecem fotos e vídeos, tá? De péssima qualidade, mas oferecem. Então, fique de olho no horário da maré e seja um dos primeiros a realizar, a fazer esse passeio. E olha só, gente, não adianta desistir no meio do caminho, porque depois que você pagou, eles não devolvem o dinheiro. Foi o que aconteceu comigo. Eu acabei fazendo, mas deu tudo certo, gente. Dica 4. Foto com os peixinhos. Já que estamos falando de mergulho de cilindro e a empresa geralmente oferece fotos com os peixinhos, lá embaixo, eu confesso que detestei as fotos que eu tirei lá embaixo, até porque a maré já estava subindo, a água do mar já estava bem suja, até porque eu fui fazer o mergulho já era mais ou menos 11 horas, quase meio dia. Então, já tinha muita gente no mar e as pessoas entram de filtro solar e acaba fazendo com que a água fique um pouco mais turva, mais suja. Não gostei. E por isso, gente, que eu recomendo contratar um fotógrafo profissional para tirar as fotos com os peixes. A foto é tratada, é feita com maior qualidade, com maior carinho e também com maior cuidado, gente. Por quê? Porque o instrutor, além de te guiar lá embaixo, é ele que vai tirar a foto. Então, gente, sim, as fotos saem de qualquer jeito. Se você é exigente, você não vai gostar assim como eu não gostei. Mas, se possível, você não é exigente, provavelmente você vai adorar. Vamos lá, então, para a dica 6. Ah, não, é dica 5. Eu pulei o número aqui. Compras no centrinho. Gente, olha só. A dica é não compre na primeira loja. Se você quer economizar, não compre na primeira loja. Então, dá aquela pesquisada primeiro, porque olha só o que aconteceu comigo. Eu fui comprar chaveirinho para trazer de lembrança. Paguei R$2 a unidade, né? E depois eu fui gravar o vídeo para o meu canal lá no centrinho e achei uma lojinha, cara, que custa R$1,50 cada chaveirinho. E são chaveirinhos fantásticos, gente. A minha mãe comprou tanga, a minha mãe comprou vestidinho de R$15,00. Gente, de R$15 a tanga e vestido de R$20,00. Mas é preciso dar uma boa pechinchada. Não compre na primeira loja. E olha só, tem aquele pessoal que vende chapéu que você pode pedir para escrever o nome. Fantástico. Os preços são bons. Mas se você negociar, sai bem melhor ainda. Ainda mais se você comprar mais de uma peça. Combinado? Então é isso, gente. Vamos lá para a nossa dica 6. Passeio de bug. Gente, principalmente na alta temporada, muitos vendedores querem te empurrar o passeio. Então, muitos bugueiros falam que não fazem passeio com bug por região. Porque lá você pode fazer o passeio de ponta a ponta, que é da praia de Muro Alto até o pontal da praia de Maracaípe, que é bem cansativo. Em dia de sol quente, você se cansa muito. Eu, particularmente, prefiro fazer pagar separado e fazer por região. Faza primeiro a região norte ou faz a primeira a região sul. Ou você escolhe, pesquise sobre as praias. Eu tenho até um vídeo que eu já gravei falando um pouco da particularidade de cada praia. Escolha a região se você pode, se não pode fazer os dois passeios e faça. Por que, gente? Porque vai ter bugueiro que vai falar assim, olha, eu não faço por região, só faço de ponta a ponta, que é mais caro. Na alta temporada pode chegar até 400 reais, até porque vão até 4 pessoas em cada bug. E por região pode variar aí de 150, 200 reais na maré baixa. Quer dizer, na baixa temporada. Tá bom? Vamos lá, então, para a nossa dica 7. Já estou perdido, gente. Não sei se é 7 ou se é 8. Mas vamos lá para a nossa próxima dica. Orla da praia. O que acontece durante a maré baixa e durante a maré alta? Olha só, eu fiquei bem assustado. Durante a maré alta, é lá em Porto de Galinhas. Porque a gente estava almoçando e aí a maré começou a subir e começou a invadir toda a orla da praia. Aquilo me deixou assustado. Bem caipira eu sou, não é mesmo, gente? Mas é normal isso. Durante a maré alta, a água invade toda a orla da praia de Porto de Galinhas, ali naquela região das piscinas naturais. Então, gente, é melhor curtir durante a maré baixa. Sem contar que durante a maré alta, é impossível fazer os passeios nas piscinas naturais e também mesmo contemplá-las, né? E durante a maré baixa, você vai poder fazer os passeios nas piscinas naturais e é aquela visão fantástica. Gente, eu tenho até um take aqui para mostrar para você agora a diferença da maré alta e da maré baixa naquela região ali das piscinas naturais. Durante a maré baixa, é simplesmente fantástico. Vamos lá então para a nossa próxima dica. Qual a diferença da alta temporada e baixa temporada? Gente, principalmente preço e muita gente. Gente formigando na alta temporada em Porto de Galinhas. Quando eu fui em março, já estava terminando a alta temporada e começando a baixa temporada. Gente do céu, quanta gente em Porto de Galinhas. Meu Deus, eu fiquei assustado com tanta gente. É que particularmente eu gosto de período de baixa temporada, tá bom? Eu gosto de lugares calmos, então eu assustei um pouco. Então, gente. Mas a questão mais importante é preço. Durante o período de alta temporada, tudo é mais caro. Como eu falei, o passeio de bug vai custar 400, pode custar até 500 reais, dependendo da sua disponibilidade financeira e dependendo da vontade do bugueiro de cobrar também. Agora, se ele tem já uma pessoa marcada para tal horário e se você se dispõe a pagar mais, é claro que ele vai dispensar quem está pagando menos para dar oportunidade para quem vai pagar mais. Tudo é mais caro mesmo, inclusive os passeios nas piscinas naturais e a quantidade de gente. Então, se você quer economizar, procure o período de baixa temporada, ok? Vamos lá então para a nossa dica, que é aquela dica que você vai também guardar de lembrança. A foto no letreiro de Porto de Galinhas. Lá existem dois letreiros. Eu prefiro esse, que é na frente das piscinas naturais. E qual é o melhor horário para tirar as fotos? Sim, existe um melhor horário para tirar as fotos, gente. Durante a tarde, até porque o letreiro fica de frente para o sol da tarde. Então, quando você tira de manhã, o seu rosto não vai aparecer, até porque o sol está contra a fotografia. E quando você tira durante o sol da tarde, a luz natural vai colaborar com uma melhor fotografia. Então, acredito que a partir das três horas, se você não tiver problema com calor, a partir das duas horas já é possível. Mas, um pouco mais tarde é melhor, tá gente? Porque não é recomendado esse período a partir, até as três horas da tarde, ok? E olha só, gente, pechinche. Pechinche. Até porque, se você quer economizar, pechinche, gente. Porque você vai economizar mesmo, tá? Olha só o que aconteceu comigo. No primeiro dia que eu cheguei lá em Porto de Galinhas, no primeiro momento que eu já estava chegando lá na região das piscinas naturais, já comecei a ser abordado por vários vendedores. E aí, um vendedor de mergulho de cilindro me abordou e ofereceu, estava eu e minha mãe, e me ofereceu um mergulho de cilindro, por 150 reais, gente. Eu achei caro, 150 reais, e ainda estava eu e a minha mãe, então seria 300 reais. Aí eu falei, olha, não quero, por agora não, muito obrigado, está muito caro. E aí a gente foi caminhando e eles vão caminhando atrás de você, gente. Gente, é muito assédio, principalmente na baixa temporada que eles estão loucos para vender, né? Até porque essas pessoas dependem disso, da baixa temporada. Então, 250 reais caiu para 120, né? E mesmo assim, eu tinha acabado de chegar lá na praia, lá na frente, eu queria aproveitar um pouco mais. Mas até mesmo, eles usaram uma pressão falando, olha, a maré está subindo, tem que fazer logo. E, gente, não seja pressionado. Até mesmo, se você tem mais de um dia para curtir lá. Agora, se você tem apenas um dia, gente, tem que programar, tem que controlar, tem que sair mais cedo, para aproveitar melhor. Se não, não dá, tá? Então, no fim, o que era 150, caiu para 120 e no final virou 90 reais. E olha só que constrangedor. Quando foi 90 reais, eu aceitei, né? Então, vamos fazer esse passeio, esse mergulho de cilindro. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o pagamento, tinha duas senhoras que iriam pagar 120. E aí, elas viram que a gente ia pagar 90 reais, né? E elas questionaram para o proprietário que estava lá. Mas por que que eles estão pagando 90 reais e a gente vai pagar 120? E aí, foi que o proprietário da empresa falou assim, olha, eles já deram um sinal. E não havia sinal, gente. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com muita vergonha, porque ele estava mentindo e eu não poderia desmentir ele na frente das pessoas. Então, eu fiquei numa situação constrangedora. Então, gente, pechinche. E é claro, gente, que não dá para abusar da boa vontade, né? Tem um limite que está na sua capacidade e na capacidade dessas pessoas que também dependem disso. Ok, gente? Olha só, essas dicas, gente, eu tenho certeza, vão te ajudar e muito a não perder tempo e a não perder dinheiro. Então, leve em consideração e me ajude aí com o seu like, se inscrevendo no meu canal, porque olha só, gente, eu estou conseguindo aqui produzir dicas fantásticas para trazer nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo passeio. E olha só, eu vou deixar um vídeo de dicas a mais para você ficar bem antenado antes de ir para Porto de Galinhas. Um beijo para você e até lá!